E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como cancelar a sua assinatura Google One, que é aquela assinatura que você faz pelo Google Fotos, né? Quando você já utilizou todos os gigas que eles disponibilizam gratuitamente, e você quer fazer o upload de mais vídeos e fotos, então a gente faz aquela assinatura de 6 e pouquinho, e eles te dão 100 gigas para você conseguir fazer mais backup, tá? Então, eu tenho essa assinatura, eu utilizo ela com frequência, mas eu vou mostrar passo a passo para você conseguir cancelar ela de forma efetiva aqui no Android. Então, eu fiz a assinatura pelo celular, então a gente vai cancelar pelo celular também. A gente não precisa entrar no aplicativo Google Fotos, você vai entrar na Play Store, e aqui no aplicativo, você vai clicar aqui na sua foto, toca ali na sua foto, no perfil do Google, e você vai apertar aqui na terceira opção, que é pagamentos e assinaturas. Entrou nessa opção, você toca ali na segunda opção, que é assinaturas, e ele vai te detalhar todas as assinaturas que você tiver aqui no seu celular, tá? Aqui no meu caso, ele está detalhando que eu pago 6,99 em 3 de janeiro, que é a próxima cobrança, e eu tenho 100 gigas Google One. Ok, vou tocar em cima, ele me dá mais detalhes de qual cartão está sendo debitado, né, etc. E tem aqui embaixo o botão cancelar assinatura, tá? A gente vai tocar nesse botão, ele vai levantar a caixinha perguntando o motivo desse cancelamento, e essa aqui vai ser a última confirmação que você vai ter antes do cancelamento ser efetivado, tá? Então, a assinatura vai ser encerrada no final do período de faturamento, então eu paguei até 3 de janeiro, posso utilizar até essa data. A partir dessa data, não vai ser mais cobrado no meu cartão. Aí eu não vou ter acesso ao espaço de armazenamento, suporte com os especialistas e benefício de assinante, etc. Você toca aqui, ó, cancelar assinatura no botão verde e imediatamente é encerrado aqui no aplicativo. Só que, dependendo do faturamento, você ainda vai poder utilizar durante mais alguns dias, tá? Então, é isso aqui, galera. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!